O vento fazendo erro do seu cabelo alinhado Acostumado com o meio ao lado Acho que o salto é do seu sapato Toma danada, danada, do santo dela desceu A xangada tá lá pra doido e dela Mas eu fumbora mar, embora mais eu Fumbora mar, embora mais eu Fumbora mar, embora mais eu Fumbora mar Eu deixaria a areia coberta de você Seu cabelo enrolado pra chugaste de bebê Acho que o salto é do seu sapato Mas se que o salto é do seu sapato Fumbora mar, embora mais eu Fumbora mar Fumbora mar, embora mais eu Fumbora mar 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 Fumbora mar